Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala, Dudu. E hoje a gente vai falar sobre Banco Central. Quais são as atribuições do Banco Central. A gente vai falar sobre o que é o Copom. E a gente vai terminar dizendo um pouco sobre os rumos da política monetária do Brasil. Então, primeiro, número 1. Quais são as atribuições do Banco Central? O Banco Central tem essencialmente duas atribuições. Uma, zelar pela saúde do sistema financeiro. Através de operações financeiras, de empréstimos e compra de títulos, etc. E, principalmente, através de regulamentação. Então, dizendo o que o banco pode fazer, o que não pode fazer, quanto que ele precisa estar capitalizado, né? Se você tem uma carteira de empréstimo banco que está mais, com mais, que enseja maior risco, né? Mas você precisa ter mais capital próprio para bancar aquele risco. Isso daí o Brasil, aparentemente, faz muito bem. Desde 1995, quando a gente teve o tal Proer, um programa para reorganizar o sistema financeiro, o sistema financeiro brasileiro é muito sólido. Não tem, assim, vem crise, vem essas crises tremendas aí do exterior, etc., como foi, por exemplo, em 2009. O sistema dá aquela chacoalhada, mas não cai. Então, a gente não tem muita preocupação em relação a isso. O sistema financeiro é bem regulado. E o Banco Central também, ainda no bojo dessa coisa da regulamentação, ele precisa tomar medidas que aumentem a competição no sistema bancário. E isso também é uma coisa que vem acontecendo. A outra função, então, essa primeira, é o sistema financeiro. Cuidar da estabilidade, garantir competição, garantir que a legislação faça sentido, blá, blá. Segundo, cuidar da política monetária. E aí tem todo esse acaboço do sistema de metas de inflação, que é adotado em vários outros países do mundo, no qual o Banco Central assume o compromisso de entregar uma inflação de X% ao ano. E aí tem uma banda de variação. No ano de 2021, o Banco Central não vai cumprir essa meta. Isso já é conhecimento comum. O Banco Central mesmo entende isso, todo mundo entende isso, todo mercado entende isso. A inflação, esse ano, vai ser bem mais alta do que 4%, que é onde ela deveria estar. Provavelmente uns 8%, chutando aí por aí. Foi um ano especial, foi um ano diferente, foi um ano em que teve uma inflação de alimentos muito grande. Foi um ano que teve uma inflação internacional maior, bem maior do que nos anos anteriores. E o Banco Central lá em 2020 praticou, de fato, uma política monetária bastante exponencialista, relaxada, porque tinha o risco de uma recessão tremenda. O pessoal falava em 9% de queda do PIB, 8%. No final das contas, se materializou um número muito menor. O PIB caiu só entre as 4,5%. Então, a política monetária lá deu uma acelerada, baixou bastante os juros. Isso, de fato, contribuiu para duas coisas. Um para a inflação, que é o mais importante para a economia, não caiu tanto e no segundo estágio desancorou um pouquinho. Desancorou talvez seja uma palavra muito forte, mas deu um peteleco mais forte na inflação e ela subiu. O que é importante, e tem essas reuniões, a cada mês e meio tem uma reunião do COPOM, que é Comitê de Política Monetária, o que é importante, no nosso entendimento, não é o fato que esse ano a inflação descolou da meta, mas que o Banco Central está agindo para trazer a inflação de volta para a meta. Certo? Então, já em algumas reuniões, vem essa alta aí de 1%, ou como dizem no mercado financeiro, 100 pontos base na taxa de juros básica, que é a Selic. Então, a Selic está subindo, vai continuar subindo, é o que todo mundo espera, é o que o Banco Central também sinalizou, para essa inflação já em 2023 voltar para mais perto da meta. Hoje, hoje em dia, a expectativa de inflação, o quanto o mercado financeiro, as pessoas que ficam olhando esses dados e tal, acham que tem uma expectativa, eles formam uma expectativa para a inflação para o ano seguinte. E a grande maioria das pessoas que usam seus modelos estatísticos, tem um economista só para olhar para a inflação, para ver o que está acontecendo, etc. Há um certo consenso de que a inflação, o ano que vem, deve ficar alguma coisa entre 4,5% e 5%, caindo de 8% esse ano para 4,5% e 5%. Então, indo na direção correta de uma meta aí que daqui a dois anos vai ser 3,5%. Mas o Comitê de Política Monetária, o que ele faz? Ele se reúne, são diretores do Banco Central, um número ímpar de diretores, junto com o presidente do Banco Central, sentam, discutem o cenário econômico, discutem olhando para frente, normalmente, o que você acha que vai estar acontecendo com a atividade econômica, com o desemprego e com a inflação, e aí, a partir daí, ajustam a taxa de juros, de modo que a inflação, mais lá na frente, não é a inflação desse ano, a inflação, por exemplo, lá de 2022, fique o mais perto possível da meta. É isso que o Comitê de Política Monetária faz. Eles se reúnem, pegam análise, a equipe do Banco Central faz opção de análise, estatística e tal, olha os dados, monta os gráficos, fornece esse material para os diretores, eles sentam lá e decidem o que fazer com a Selic. Tá bom? Um abraço!